Olá, amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News já está no ar. Hoje, quarta-feira, dia 19 de janeiro de 2022. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e nesta edição nós vamos falar muito sobre a cultura do café. É que foram divulgados nesta semana os resultados da exportação do grão e os números mostram um bom desempenho em receita no ano passado, apesar da queda no volume produzido. A Conab também divulgou as perspectivas para a próxima safra do grão. Ainda nesta edição nós vamos atualizar as condições do tempo e seus impactos na região sul do Brasil, região que vem sendo castigada por uma severa estiagem. Também vamos trazer os indicadores agrícolas e, claro, os destaques do portal AgroLink. Nesta quarta-feira, acessando o nosso site, você vai saber que o período de plantio da soja se encerra no dia 31 de janeiro em Santa Catarina. A janela de semeadura iniciou no último dia 13 de janeiro. Os cafeicultores também devem colher a terceira maior safra do grão. A estimativa representa um acréscimo superior a 15%, isso em comparação ao ano de 2021. No trigo, o preço do grão continua elevado aqui no Brasil. Em São Paulo, o preço do cereal é o maior desde maio de 2020. E a possibilidade de invernada na colheita está preocupando os produtores. As projeções indicam chuvas acima da média para o período em diferentes estados agrícolas. Estes e outros destaques estão todos lá em agrolink.com.br. E como eu destaquei na abertura do programa, as exportações do café brasileiro alcançaram em 2021 um aumento superior a 10% em receita cambial na comparação com 2020. O setor fechou o ano com uma receita de R$ 6,242 bilhões. O resultado positivo veio mesmo com uma queda de quase 10% no volume de sacas de 60 quilos exportadas. Nos 12 meses de 2021, o Brasil vendeu mais de 40 milhões de sacas do grão para o exterior, isso de acordo com dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. A saca foi negociada ao preço médio de R$ 154,63. Ao longo do ano, 122 países compraram café brasileiro, sendo os Estados Unidos o líder do ranking nestas aquisições. Foram vendidas mais de 7 milhões e meio de sacas para os norte-americanos. Estes os dados, portanto, das embarcações do café brasileiro com relação ao ano passado. Falando sobre as projeções para este ano, a Conab divulgou as perspectivas para a produção na safra 2022. A companhia projeta uma produção recorde do grão que deve bater a casa de 55 milhões de sacas. Os detalhes a gente confere na reportagem de Flávia Agnello. A produção de café neste ano deverá chegar a 55 milhões e 700 mil sacas. Caso confirmado, o resultado representa um acréscimo de 8 milhões de sacas se comparado com o ano anterior e a terceira maior safra do grão a ser colhida, como mostra o primeiro levantamento da cultura, divulgado nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O aumento sobre o ciclo anterior já era esperado, uma vez que 2021 é uma safra de bienalidade negativa. No entanto, quando a comparação é feita com 2020, o último ano de bienalidade positiva, a Conab estima uma queda na produção, reflexo das condições climáticas adversas, como reforça o presidente da companhia, Guilherme Ribeiro. Devido às interpérias climáticas, como estiagem e geadas, ocorrida em algumas regiões produtoras de destaque, a cultura não alcançará a produtividade obtida na última bienalidade positiva. Os problemas climáticos ocorridos no ano passado afetaram principalmente as lavouras de café arábica dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, que não devem manifestar seu pleno potencial produtivo. Ainda assim, a produção para essa variedade de café deverá ser acrescida em 23,4% em relação à safra anterior, sendo estimada em 38,7 milhões de sacas. Outro provável efeito do clima no desenvolvimento da cultura é o aumento da área em formação, que deverá ser acrescida em 6,4%, ultrapassando os 416 mil hectares. Agora, se compararmos com 2020, este crescimento para as áreas que não registram produção chega a ser de 50%. Já para o Conilon, a expectativa é de um novo recorde com a colheita podendo chegar próximo a 17 milhões de sacas. O desempenho esperado combina a elevação da área plantada, estimada em 3%, com uma ligeira melhora na produtividade, podendo chegar a 43,6 sacas colhidas por hectare cultivado. O diretor do Departamento de Comercialização e Abastecimento do Ministério da Agricultura, Silvio Farnese, destaca o crescimento sustentável da cultura. Já olhando o café Conilon, nós temos aí um dinamismo. Brasil é o primeiro produtor de café arábico, o segundo de café robusto, fica atrás do Vietnã, mas tem um crescimento muito sustentável, tanto em Rondônia como em Mato Grosso e Espírito Santo. Temos um crescimento de quase 700 mil sacos no Conilon, que é um café mais resistente à viada e seca não afeta dessa maneira. O panorama de mercado é de restrição de café no cenário interno, influenciado pela redução na produção em 2021, pela demanda exportadora aquecida e pelo período de entre safra. Mais informações sobre a expectativa de produção do café em 2022 estão disponíveis no site da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Flávia Agnello Obrigado pelas informações e agora vamos atualizar a previsão do tempo. Portal AgroLink, barra AgroTempo, a previsão chega com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, mais um dia de forte calor na metade sul do país, especialmente nas áreas mais a oeste. No Rio Grande do Sul, os municípios de Santa Rosa e São Luís Gonzaga registraram temperaturas de 41,1 e 40,6 graus, respectivamente. Sendo essas as maiores temperaturas do país. No município de Jardim, no Mato Grosso do Sul, o registro foi de 39,2 graus. E várias outras localidades registraram temperaturas muito elevadas nesta última terça. E isso é um forte alerta para os proprietários de aviários. No Uruguai, essa onda de calor provocou a morte de pelo menos 400 mil aves. Ressalto, Lucas, que o forte calor gera um desconforto térmico muito grande nos animais. E isso vai ser sentido na produtividade, principalmente no gado leiteiro. Bom, e nesta quarta-feira não vai ser diferente. A intensa massa de ar quente continua sobre a região. Em alguns momentos, o desconforto vai ser ainda maior por conta da maior quantidade de umidade no ar, aumentando a sensação térmica. Este calor fica restrito no Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina, metade oeste do Paraná, sul e oeste do Mato Grosso do Sul. Já em relação às chuvas, Lucas, elas ocorrem, mas seguindo o padrão típico de verão. Sendo na forma de pancadas rápidas, isoladas e que podem ser localmente fortes. Deste modo, fica difícil de prever a quantidade em milímetros dessas chuvas, pois muitas dessas pancadas podem ser intensas, justamente por conta do forte aquecimento diurno. Elas vão ocorrer na maior parte dos estados. As exceções ficam apenas para o norte de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e extremo oeste do Rio Grande do Sul. Novamente, Lucas, essas chuvas podem ser localmente fortes e surpreender no quesito volumes. Pelos índices de instabilidades, podemos ter até mesmo queda de granizo em alguns pontos na grande região de Jaguarão, e também em áreas entre o Piauí e Maranhão. Por hoje é isso, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente quarta! Muito obrigado pelas informações e agora a gente segue em frente falando sobre o agronegócio sustentável. É que durante a posse do diretor-geral do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, a ministra brasileira Tereza Cristina chamou atenção para o papel do Brasil na proteção ambiental. A ministra da Agricultura destacou a importância do agro sustentável no continente latino-americano. Como nos conta o repórter Sérgio Pastor. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, participou da cerimônia de posse do diretor do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, Manuel Otero. Enquanto presidente da Junta Interamericana de Agricultura, a ministra leu o ato de juramento de posse que ocorreu de forma virtual. O argentino Manuel Otero foi reeleito diretor-geral do ICA no âmbito da Conferência de Ministros da Agricultura das Américas 2021. Ele terá um novo mandato entre 2022 e 2026 à frente do Organismo Internacional Especializado em Desenvolvimento Agrícola e Bem-Estar Rural. Após a leitura inicial, a ministra parabenizou a reeleição e destacou avanços dos últimos quatro anos como ações para a contenção de peste suína africana e a adoção de princípios comuns pelos países das Américas, levados à cúpula dos sistemas alimentares nas Nações Unidas em setembro passado. Já para os anos seguintes de gestão, Tereza Cristina destacou o trabalho conjunto do ICA como a Casa da Agricultura das Américas para que os países cumpram o papel de fornecedores de alimentos para o mundo. Os países das Américas contam com sua competência e dedicação incansável para que possamos continuar cumprindo nosso importante papel de fornecedores de alimentos e prestadores de serviços ambientais para a nossa população e para o mundo. A consolidação e o fortalecimento da posição do continente americano no comércio mundial também foram destacadas na fala do diretor-geral do ICA, Manuel Otero, principalmente frente ao novo contexto geoalimentar fortemente impactado pela pandemia. Otero assumiu o cargo de diretor-geral do ICA pela primeira vez em 16 de janeiro de 2018 e foi novamente conduzido no cargo pelos ministros da Agricultura e secretários representantes de 33 países americanos que participaram da conferência ministerial, cujas sessões sediaram a reunião da Junta Interamericana de Agricultura, órgão máximo de governança do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. Vamos agora aos indicadores agrícolas. Hoje vamos falar sobre o arroz saca de 50 quilos do arroz irrigado. A área quarta-feira sendo negociada a R$ 80,00 em Boa Vista, em Roraima. Arroz vendido a R$ 63,72 em Paranavaí, no Paraná. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$ 63,00 redondo. Este é o indicador do arroz. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá!